Galera, antes do vídeo começar, gostaria de informar pra vocês aquela informação que vocês queriam Voltei a fazer live, mano, tô lá na roxinha, o link está na descrição, corre lá Live todos os dias às 5 horas da tarde, quando não tiver vou avisar também no Instagram Então corre lá, mano, é nóis, 5 da tarde, conto com vocês, valeu! Eu, fala galerinha Microsoft na área, mano, os trazendo pra vocês o décimo aniversário do Forza Horizon, mano Pois é, pra quem não sabe, mano, eu joguei esse jogo os 10 anos dele, tá ligado? Joguei o Horizon 1, Horizon 2, Horizon 3, Horizon 4, Horizon 5 E, mano, me falaram que essa cutscene aqui tá maravilhosa e eu quero trazer ela junto com vocês Então já deixa seu joinha, mano, porque vai ter nostalgia Então vamos lá, rapaziada! Nossa, olha essa intro do Forza Horizon 1, mano, que doideira! Essa tela é a tela do 1, mano! Eu joguei todos, se você não acompanhou nenhuma das sagas aí no canal Vou estar deixando o card pra vocês de todas as sagas Forza Horizon 1, 2, 3, 4, 5, né? E vamos que vamos, mano, continuar isso aqui Tomara que seja bacana, mano, tá otimizando meu PC Vamos lá, vamos esperar Nossa, mano, começou! Ó o Viperzera, você tá doido, mano! A Huracan do Horizon 2 A Centenário do Forza Horizon 3 A McLaren do Forza Horizon 4 Todos aqui juntos E a MG1 vindo junto No Horizon 5 Caramba, mano! Meu Deus do céu! Jesus! Vamos lá! Todo festival começa com um carro de prodígio Quem brinca com ele? Sempre um piloto convencido igual você Bom, não dessa vez Você é a carona do Scott, jovem Vamos! Oh, olha todos esses botões! Quer dizer, nada mal, nada mal Mostra o que essa coisa pode fazer Caramba, velho Vamos lá! Vamos mostrar pra ele o que pode fazer Horizon Colorado 2012 Você acredita nisso? Tempo boa Como um AMG1, não acha? Você foi em todos os festivais depois disso? Sim! Você não pode se livrar de mim Sou como um carrapato Um carrapato com gosto musical impecável Foi por isso que me deram a nova estação Horizon Mixtape Ei, parabéns! Vamos lá! Quem mais pode trazer as tonzeiras de toda a história do Horizon? Odessa, Porter Robinson, Bodestad Conheço esses caras Quer dizer, eles me conhecem! Muito bom O que Horizon significa pra você? Hã? Eu? Uau! Ninguém nunca me perguntou uma coisa dessas antes Normalmente sou só Scott D, Metro Scott Com o Tyler, o influenciador, saca? Espera só! Vai ser um cura em alta velocidade Nos melhores dias de festival da sua vida Pura nostalgia Puro Horizon Tem novos emblemas pra coletar Novos itens personalizados para o Event Lab E batalhas de meia-noites Para que o melhor dos melhores possa competir nas ruas do México O que é que tá sem áudio, velho? Não posso esperar Tem que ter um rom Ou não? A MG1 é elétrica agora Eu não tô sabendo Ó! É, bugou pra mim também Bugou pra você também? É, o Forza Horizon É, o Forza Horizon Patrocínio Forza Horizon Pô, mano Os caras botaram o bagulho sem o ronco Mas tá valendo Vamos lá, mano Vamos buscar ali pra ver o que que pega Ó, tô chegando A galera também tá toda chegando Tá tipo Como se a gente tivesse começado no Forza Horizon 1, mano Você pega um carangão assim Rápido, tá ligado E vem até o festival Agora vamos ver o que que aconteceu Darius? Sério? O chefão Darius Fleit tá no México, mano Sério isso? Darius? Eu chamo ele de Darius, né Pra quem não sabe Darius, mano É um dos chefões mais torrões do Forza Horizon 1 Ô, mano Eu sou enciclopédia de Forza aqui, né Eu sei quem que é o Darius Eu sei quem que são os carros Ah, tô de hora, mano Eu tô Mano Nossa, que nostalgia, velho Capítulo Horizon 1 Da história da origem Será que eu vou pegar o Darius aqui já de quebra? De jeito nenhum De jeito nenhum, jovem Darius Fleit Ô, Darius Fleit tá aqui Ele quer tirar uma casquinha do melhor piloto do festival Encontra perto da costa leste E chega aqui rápido Uai, vamos lá Boas-vindas à série de aniversário do Horizon Já estivemos em muitos lugares além do México Quem quer participar do passeio de comemoração Já se passaram 10 anos desde Horizon Colorado 2012 Isso significa que foram 10 anos de sucessos da Base Arena E de todas as estações disponíveis no Horizon Como vamos botá-los pra tocar? Boas-vindas ao Mixtape O João Fitrião sou eu que vos falo Top Bem-vindo de volta, Mike Bem-vindo de volta, Mike Ele já trocou a ideia pra mim E eu tenho um carro certinho pro Darius Fleit Cadê ele? Tomara que... Que eu possa escolher o carro que eu vou correr contra ele Tá ligado? É esse aqui, bebê É, ó, é a evolução, tá ligado? É a evolução Eu tenho um carro pro cara, minhas morceiras Eu tenho um carro... Pô, apesar que eu pedi de Mustang, né? Mas não tem um Mustang de lá, mano Eu vou com esse aqui, eu vou com esse aqui Eu vou com esse aqui Vamos lá Eu nem sei se tá pra arrancada, se tá pra rali Aí, ó o bruto Eita! Vamos que vamos, meu parça Vamos que vamos Deixa eu dar aqui um play aqui Onde que eu tenho que ir no Darius? No Darius Fleit aqui, ó Horizon Story Vambora, filho, partiu Vamos que vamos, meu parça Mano, deixa seu joinha, você também que curtiu Essa série por inteiro Se você não sabe do que eu tô falando, mano São 10 anos aí Que tá comemorando O Forza Horizon Aham Vamos lá Horizon Colorado Que no caso é o Forza Horizon 1, né? Vamos lá Será que eu vou de Viper contra o Darius, mano? Caramba, será, mano? Será que eu vou de Viper contra o Darius? Ô, Fuzete, não O Scan tá aqui comigo, mano Mano, salvei o Scan Eu acho que a galera nem escuta Salvei, hein, rapaziada? Salvei E aí, ó, é isso aí Vamos lá E quem é esse tal de Darius? Campeão do Forza Horizon Colorado 2012 Ele não sabe brincar Quando eu digo que ele não é um bom competidor Eu tô dizendo que ele trapaceia Você vai ter que ser a Darius Certeza, meu parceiro Que trapaceia É, mano Então vamos pegar o Darius aí Ó, 599XX do Darius aí, ó Ah, lasqueira Vamos que vamos, mano Vamos tentar sujar o camarada também Já que ele é sujão Já que ele é pro Proxito Pior do que eu Tá ligado? Vamos lá Vou tentar fazer aqui o limpo Pra não bater em árvore Beleza aí, ó Só cortar no Coscalter aqui, mano Fazer isso direto Tá no Forza Horizon 1 Que eu tô ligado, hein? Aí Já corta aqui no meio do caminho também Olha lá Isso aí A ideia é cortar Cuidado pra não bater no pau, Microsoft Eu sei que você gosta de pau, mas Pelo amor de Deus Eu tô com o carro de tração traseira E andando fazendo com as country Pera aí O Darius Flint O homem do sucesso O homem que roubava Batia no carro dos outros Aí, ó Seu Lalau Venha Pega então Seu Lalauzinho Vou tentar aqui, mano Fazer um tempo bom Nossa, mano Esse Viper aqui Me dá uma nostalgia Rapaziada Que vocês não tem nem noção, mano Ó O interior Jogava demais assim Ó Ele tá maluco Ai Roda não Pelo amor de Deus Ó o Darius Flint Bateu no meu Totó aí Bateu na minha bundinha Olha aí, Totó Olha aí Vai dar Totó na bundinha dos outros não, rapaz E eu vou sujar mesmo Porque você é sujão É Vou sujar mesmo Já que eu consigo fazer a sujeira aqui, ó Acho que eu vou tentar ir direto Ó Olha o B.O. Olha o B.O. Olha o B.O. A B.O. A B.O. A B.O. A B.O. A B.O. A B.O. Deu Brasil Certinho, pai Certinho aí, ó Nossa, mano É, mas a sujeira poderia ser um pouco mais profidencial ali Mas tá valendo, mano Tá valendo Vamos que vamos Eu fui muito, muito ousado Vamos, meu filho Acelera Já ganhei do Darius que eu sou um bichão Ah, Darius Me respeita, rapaz Que não, parceiro Que não, meu parceiro Que não Toma, ele Foi de base Darius Flint Base on Iron Base on Iron Eita Caramba, mano Tem as prints do Tem a cabaninha do Horizon Ali Olha o Corradinho Nossa, que nostalgia, velho Fala comigo, bebê Eu pegar você O Corrado Porque eu não gosto de Camaro Bora Não canta sucesso nenhum não, meu querido Olha, velho Os carangão aqui, mano Ah, mano Que nostalgia, velho Bora O Quadro de Polo do Colorado Deve ter esquecido um Vai pra cima Oh Mano Tô apaixonado Aí, eu conheço aquela caixa d'água Vamos tão sério lá pra cá E um lambo galardo verde Espera Stark Vocês vieram aqui? Não precisava Mano, não sei porquê Mas eu acho que eu tô jogando muito joguinho de Android Medibilidade Que medibilidade Tá um cocô, velho Mas tá valendo Vambora Vou tentar buscar Aí, eu passando Bora, meu Olha as áreas de drift, mano É como se nós estivéssemos pro Colorado, mano Ai Cheguei Legal, jovem Não usamos mais pulseiras Mas farei um bracelete de amizade se quiser Pode até ser dourado se preferir, estrela Eu adoraria Ainda tô querendo saber o que Horizon significa pra você Tô trabalhando nisso Eu faço meditação agora Ver você correr também ajuda Tenho certeza que terei uma resposta em breve Então, será que finalmente eles vão falar o que é Horizon, mano? Deve ser, né? Certeza Vamos dar uma olhada aqui Salve, estrela Aqui é seu DJ favorito Me encontre na praia perto de Playa Azul Vamos encontrar ele lá na praia, né? Estamos organizando nosso tributo pro Horizon Europe E o barco acabou de chegar Uai Vambora Estamos organizando nosso tributo pro Horizon Europe E o barco acabou de chegar Ó Pronto pra viagem da sua vida? Scott Minha vida é uma viagem A Huracan do Forza Horizon 2, rapaziada O posto avançado das corridas de rua Quando você chegar na estrada, pisa fundo Será que a gente vai pra Europa? Opa Ah, não Ó Já me entrega de lado Vamos dar uma viagem aqui, mano Casteleto até Nice e Macena Cisteron até Montelino San Martan até San Giovanni Colorado Bem renunciou perto do fim do festival Acho que ele vem de cachorro quente no festival do Reino Unido Aí vi correndo até o festival Passando pelos Coscounts pesado E passei A viagem da sua vida outra vez Quem disse que você não pode voltar atrás do tempo? Valeu, jovem Os carros, os lugares, as pessoas Essas são as memórias que você guarda Não se esqueça de pegar sua música de recompensa na tela de façanhas Ela será adicionada automaticamente na Horizon Mixtape Então partiu Agora a gente vai de centenário, né, meu parça? Consegue ouvir, jovem? Parece trovão Trovão de... Ah, lá vem Por baixo Venha me encontrar em La Selva Eita, mano Agora a coisa vai ficar legal, hein Agora a coisa vai ficar legal Agora eu vou pro Forza Horizon 3 Que é meu xadal É o que eu mais gosto Que eu mais gostei, mano Na minha vida Comente aí, velho Qual foi o que você mais gostou De toda a saga, né Você que deve ter jogado um bocado, né Quem não, não, né Você entendeu? Bem-vindo à Austrália A Austrália era top, mano Eu apaixonei O pai da Austrália era só que a mão era do outro lado Mas, mano Tirando isso, o jogo era incrível, mano Tá ligado? O Forza Horizon 3, mano Pra mim Marcou muito A história do canal Marcou muito Da minha vida mesmo Tá ligado? Esse aqui é o meu xodó 100% 100% Estamos fazendo um tributo pro Horizon na Austrália O que significa que você manda Não vai ser um problema Vai, estrela Pra onde, chefe? Festa na praia? Você leu minha mente A centenária aí Do 3 Bora FX3 FXK, né Vambora Vamos atrás Vamos em busca Só aquela acelerada, monstro Legal Eu improvisava com esse som na praia de Surfers Paradise Surfers Paradise Mano, eu conheço todos os Surfers Paradise Mano, que doideira, velho Eu conheci os nomes lá de copa, é isso? Placa de bônus australiana Pedir pro Warren me mandar pelo correio Vamos atrás, vamos atrás Escuta só isso Eu recebi uma mensagem do Warren Bom dia, mano Espero que o México esteja nos trinques Talvez eu colhe aí qualquer dia desses Até lá Me liga no Piriri Au Warren Você entendeu alguma coisa? Um pouco Eu acho E esse cara sem nome aqui? Horizon na Austrália foi o primeiro festival com placas de perigo Foi lá que perigo virou o seu nome do meio As pessoas amaram Zonas de thrift também, certo? Certo Eu juro Penduramos essas bandeiras e eles não ligaram o controle de tração de novo desde então E músicas para habilidade? Lembra quando não havia uma música para habilidade? É, nem eu Nunca mais vou voltar Scott Tyler foi corrompido pelo poder Eu não gostava muito não Os fãs eram o que mais importava Quer dizer, ainda é Mas em Oz Quanto mais fãs atraíamos Mais expansões construíamos Aqui não Aqui vamos para onde quisermos Mano Eu vou falar uma coisa Você está me dando a nostalgia Uma raiva ao mesmo tempo, tá ligado? A dica é, Mike Porque assim Os Forza, mano Era muito bom Era muito bom Os 5 é bom, mano Não é ruim Mas Eu gostava muito Dessas partes De história, tá ligado? Eu curtia bastante E eles foram acabando com isso Tá ligado? Cheguei, pai Cheguei com a centenarona Zica do Pantanal Agora bora ver O que é que pega Saca só O caminhão de troféus do Warren Você pode ser o Warren Você pode imitar a voz dele? Então É Não Hum Boa ideia Bora Vai, vai, vai Porra, até o destino Ah, é na Pelas dunas? É Essa praia Não se parece nada Com o Sufaz Paradise Mas tá valendo Tá ligado? Oi Opa Tudo bom? Eu fui dar um Ei pra pedra Ali pro gente Coisa à toa mesmo Vou passar por aqui Essa aqui Já tá se parecendo Um tiquinho Pedir um favor pra Alex E equipe do México Olá, mi amigos Você deveria ter visto O encontro de carros No Horizon na Austrália Cobriu toda essa pista De força Voltback Que tinha pinturas Personalizadas Motores turbinados Clássicos vintage E até uma pista De arrancadas E depois de escurecer A cena de corridas De ruas subterrâneas Brotava Elas são parte Da família agora Até trouxemos Batalhas da meia-noite De volta pro México Vai ver? Essa é a essência Do Horizon A comunidade Essa é a sua resposta final Não, não Ainda não Mas tô perto De um grande avanço Você não tinha ido Pra ilha Hot Wheels? Muito bom ouvir isso Vindo de você Parte de mim Ainda acha Que foi um sonho Um conselho, Scott Não olhe pra cima A montanha da nevásica Também estava perdendo Sacou? Perdendo Ah, Scott Ah, dá uma olhada No Event Lab Coloquei o Humming Em contato com o departamento De itens personalizados Do Horizon nosso Depois me agradece Eu vou falar um bagulho Pra vocês, mano Horizon A DLC da Hot Wheels Era muito top A DLC da Hot Wheels Do Forza Horizon 3 A do Forza Horizon 5 Também Eu achei o máximo Quem tem as melhores praias Austrália Ou México Austrália Ah, não me faça escolher Austrália Ah, deixar Austrália Foi difícil Não sei se quero fazer de novo Scott Ainda estamos no México Nunca fomos embora Aí sim Legal Esse cara é viajadão Meu parça Hoje é teco Beleza, estrela Mais um festival Horizon E quatro estações diferentes Pra comemorar Agora É o Forza Horizon 4 Forza Horizon 4, mano Ele veio na minha vida o seguinte Felizão Eu tava felizão por ele Mas quando eu vi Aquela estação da neve Que você fica uma semana Tendo que gravar no gelo Aquilo me deu um ódio No meu coração Eu tava pensando Que podemos fazer Uma corrida pra cada Saca a sua cena Vamos ver O que é que vai vir aqui Horizon Reino Unido Foi um dos horizons Que eu mais Ai, que eu comecei A ficar chateado Ah, bicho aí Esse aí é o chandó Do Guimar, rapaziada Essa McLaren aqui É o chandózão do Guimar O Guimar é louco Vambora Partiu pras cachoeiras, estrela O outono não vai durar pra sempre Isso aqui faz tudo Vem, velho Ué Você tá maluco Eu já vou sair cortando Aqui o caminho, né Eu sou neném Ué Como se eu estivesse com o Forza Horizon 4 Ó, a meta é fazer em 5 minutos Eu vou fazer em 1 Só cortando no meio do caminho, pai Foi esse Matagal aqui Vou fazer um floresta Com o lado da Bandeira Conheci esse florestal aqui não Foi ou não tô lembrando Cheguei Cheguei Que conveniente fora de época Que conveniente Partiu o lago Pode crer Lá vai nóis Uh, olha É, que diverte Deixa pra lá, Scott Oh, você sabe mesmo o que tá fazendo Você ganhou uma espia de carro lá no Reino Unido? Meu trabalho é esse, Scott Lembra de comeiras? Chalé King Fisher Castelo Pemburgo O que aconteceu com todas as suas residências em casa, afinal? Ah, estão abertos pra qualquer piloto Horizon que precise deles Parece que a moda ficou muito mais interessante no Horizon Reino Unido ou eu tô louco? Eu ainda tenho aquela roupa de galinha Eu ia perguntar sobre a Ilha da Futura Por acaso você não deixou algum daqueles cofres com milhões de créditos por aí, deixou? Não que eu saiba Desculpa Legal, legal E nossa outra viagem Talvez... Bem que poderia ter deixado um cofrinho aí, né? Não tenho nenhum Lego pra você, Scott Sem graça Flores silvestres Trilhas encharcadas E uma participação primaveril da Kira Harrison Você ouviu a dona? Eita Esse rapaz do ralizinho que eu curti E ainda por cima tá chovendo Dava pro nosso tributo a Grã-Bretanha ficar mais perfeito Ó Eita Papai Ô velho Eu jogava isso aqui numa qualidade tão abaixo Do que a gente tá jogando agora Será que vai ter as motinhas? Tinha umas motinhas, vocês lembram? Vão de ladinho que é mais gostoso A voadeira A voadeira Oi Agora é o que? Verão Outono Outono é o último, né? Porque no Horizon Outono é mais bonito BOOM BOOM Verão glorioso pra final Não mexa com o Scott Ele controla o clima Direto para o festival, jovem Mostre ao México como é que se faz a moda antiga Vamos lá, né? McLarenzinha na mão Pra um pirulito, pra um doce A última Vamos ver o que ele fala sobre O Horizon É o seguinte Um festival que nunca acaba Onde você pode ser Quem quiser Desculpa É que Ainda não superei O Horizon 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 O Battle Royale Do Eliminador O Super 7 O Horizon O Horizon O Horizon Cartas de desafio Com rotas e índios personalizados O Super 7 Era maneirão O Charme As coisas que conhecemos E amamos Eu sei que não preciso de ser Você tava lá Mas é tão Tão Eu sei Cara Eu entendi O pau Que né Sempre aparece Na minha vida O pau O pau Que né Sempre aparece Na minha vida O pau Que né Chegamos E eu acho Que terminamos Isso foi por causa Dessa pilotagem Que te trouxemos Até o México Bom trabalho Estrela Hora de responder A pergunta O que Horizon Significa pra você Pensei muito nisso Olha Sei que sou um pouco irritante É que não sou legal E que me distraio Facilmente Que minhas piadas Nem sempre são as melhores Mas Horizon É um lar pra mim Eu dou rolê Com pessoas como você E tenho O melhor trabalho do mundo Todos os dias E isso Significa muito pra mim Significa muito Não seria Horizon Sem você Scott Valeu por viajar Em alta velocidade Pela estrada da memória Comigo E o que é Horizon Horizon É isso aqui gente Horizon rapaziada Horizon É isso aqui É eu Eu é Clay É o Biel É o Gui É o Scan É o Victor O Dark Esponja É meu parceiro O Mercedes Manco Que o Dark Também é Manco Que os últimos vídeos Você viu o Dark Comentáveis Não é isso não Em quem Você me ganhou Não é Mas você perdeu O Pugui Você não lembra não Cadê ele Cadê aquele irmão Cadê Cadê Então gente Pera aí O Horizon Pelo que eu entendi É isso aqui É É a galera Que você Tem amizade Porque querendo ou não Se não fosse o Fosa Olha pra você ver Eu vou cuspir No que eu falar aqui Mas é isso mesmo Se não fosse o Fosa Eu não conheci o Dark Eu não conheci essa galera Toda que tá aqui O Fuzete O Zé Paulinho Zanetti Passou muita gente Tá ligado O Zóio O Guetta Tá ligado O Lloyd Então sim Passaram a galera Na minha vida E graças a esse jogo Tá ligado Então deixa aí nos comentários O que vocês acharam É Abri meu coração Vocês adoram Abri meu coração Quase esperei Quase Eu gostei Mas eu acho Não A gente não pode ser Hipóxia O Gali Principalmente Tá ligado Passaram muita gente Comigo Passou muita gente Comigo Muita Os procurados É o que é hoje Por causa do Fosa Né Mas não chorar não Pera aí Mano Não é porque Mano O último Me emocionou Que ele falou Que o Horizon É isso É isso Tá ligado É a gente Porque ninguém sabe O que é Horizon E eu queria saber O que era E agora eu descobri Que são a gente É nós Não mais ninguém A história que nós temos Por mais de 2 mil vídeos Aí no canal Tá ligado É nóis rapaziada Um forte abraço Para vocês É nóis Forza Parabéns aí Por essa Essa série maneira Valeu